Vocês pegaram ela novinha, foi? Não, era dois rapazes que moravam ali, ele foi embora, aí deixou ela aí, ela fica mais aqui, mais aqui. E ela fala? Ela faz ruada aí. Ela faz, fica querendo falar, mas não fala, né? Mas tem, fala, chama-se. Mãe, é beijinha, mãe. Não, deixa a amarrada. Gente, mas é linda. Aí você pode vir bem pertinho. É o que acha esse bico dela muito grande. Agora eu gosto da mulher e ela voava nela. Mas é besta, não gosta de mulher, ó. Porque ela é mulher também. É, tem esse detalhe também, né? Até gostou mal comigo. Uma arara vermelha. Que coisa mais linda, como você é linda, hein? E que história é essa? Que eu fiquei sabendo aí que você não gosta de mulher. Você é besta? E essa coceira no ouvido, tá igual o meu? Você quer conversar com o otorrino, quer? Pra ver como é que fica esse negócio de sua coceira no ouvido? Hã? Você quer? Eita, mãozuna. Fica aí, viu? É, Márcia. Mas aí eu só não gosto, só não combinamos nem coisa. Não gosto de mulher. Não gosto de mulher. Vou tentar pegar uma foto dela aqui. Vou tentar pegar uma foto dela aqui. Ainda. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Obrigado.